Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vai? Tudo legal? Hoje eu vou falar sobre a Polícia Federal e a possibilidade, isso é uma pergunta que me veio, a possibilidade de ser adiado o concurso, de ser cancelado o concurso, mais ou menos assim, tá bom? Fique aí, acho que você vai gostar, vai se interessar. Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Corte, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento, para depois utilizar esse conhecimento na UAB, no Enem, nos concursos pela vida fora. Eu sou ex-servidor público, sou professor de direito público, também sou advogado, sou coach de concurseiros há uns 15 anos, mais ou menos, fui coordenador do serviço de mentorias do Aprovo Concursos e aqui atrás, ó, um dos meus livros só sobre como estudar de maneira mais eficaz, de maneira mais objetiva. Ah, depois dê like ou deslike, não tem problema nenhum. Deixe comentário e siga-me nas redes sociais, esse é o único preço que você me paga, é me seguir aqui, destravar o sininho, essa coisa toda. Tá bom? Bom, vamos lá então, vamos lá. É o Anderson, o Anderson de Florianópolis, diz, professor, estou estudando para a Polícia Federal, mas estou com medo. Depois do que aconteceu com o IBGE, fico um pouco assustado, tenho receio, tenho medo de que a prova ou o concurso seja adiado. Será? Vamos lá. Bom, realmente a gente teve aí recentemente um adiamento, né, uma suspensão do dia da prova, da data da prova do IBGE. Não significa que o concurso foi suspenso, no caso do IBGE. E aí, será que isso se reflete para outros órgãos governamentais, no caso da Polícia Federal, será que isso poderia acontecer? Porque houve já uma... a prova era para ter sido feita, mas depois foi adiada, né, para maio. E a ideia é, será que mantém-se, será que não se mantém? Será que o concurso da Polícia Federal vai ser adiado? Será que a prova vai ser suspensa de novo? O professor me dá uma louça. Olha, é muito difícil disso acontecer, pode acontecer, claro, mas é muito mais difícil disso acontecer, porque para esse concurso da Polícia Federal, há um orçamento próprio, né, porque o grande problema é sempre o orçamento. No caso do IBGE, foi isso e tem sido o orçamento. Mas tem sido, é... No caso da Polícia Federal, não é exatamente esse o problema, o de orçamento, até porque o atual presidente da República já disse, já reforçou a ideia dele de fazer o concurso das polícias, de modo geral, né, e então tem esse comprometimento político em relação ao concurso público. E em relação, volto a dizer, ao orçamento, me parece que não, a Polícia Federal tem um orçamento próprio e está tudo mais ou menos organizado nesse aspecto, embora a gente não possa dizer com certeza que cravar nisso, dizer que vai ter o dinheiro, porque as coisas, às vezes, na prática, não são bem assim. Mas eu acredito, fielmente, que em relação a dinheiro, exatamente, ao concurso da Polícia Federal, não vai sofrer o mesmo problema que o concurso do IBGE. Então, assim. O único problema que acho que realmente, meu caro, minha cara, é em relação à pandemia. Se não houver um controle da pandemia, porque naturalmente o concurso público exige que as pessoas se aglomerem. Não tem jeito. Nós, infelizmente, ainda não... Eu sei que tem estudos sobre isso, mas ainda nós não desenvolvemos um concurso público online, totalmente online, né? Eu imagino que tenha estudos sobre isso, já li sobre isso, mas hoje, por enquanto, nós precisamos do concurso público e da presença da pessoa em um determinado local. E para isso ainda, para essa aglomeração de pessoas, no momento, para o Brasil todo, ainda não é ainda o ideal. Vamos ver se, quando chegar o dia do concurso público, lá em maio, as coisas já estejam mais ou menos organizadas no Brasil, com muita vacinação, e a coisa esteja em um certo controle. Por enquanto, essas são as notícias. Então, veja bem, são dois grandes âmbitos aí em relação ao concurso da Polícia Federal. Dinheiro ou verba? Eu acho que não é o grande problema, né? Pode ser que tenha, pode, mas eu acho que não é o grande problema. Aglomeração, Covid, essas coisas, aí sim. Só que nós estamos num caminho até interessante em relação à vacinação, em relação ao controle da pandemia. A única coisa, me parece, então, que poderia retirar o concurso da Polícia Federal da ordem do dia, seria exatamente o descontrole da pandemia, o descontrole do Covid. Fora isso, me parece que não tem mais nada. Fique sossegado, mas não deixe de ficar com as orelhas em pé em relação às notícias. Beleza? Então, é isso. Siga-me aqui. A única coisa que você me deve é isso. Siga-me aqui, me propague nas suas redes sociais, de like, de dislike, não tem problema nenhum e deixe a sua opinião aí que isso é muito importante para mim. Tá bom? Um grande abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.